Localizado no Campo Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, o Laboratório de Tecnologia em Atrito e Desgaste foi fundado há 15 anos em parceria com a Petrobras. O LTAD tem como principal objetivo desenvolver tecnologias resolvendo problemas reais da indústria nacional. Atua com inovação nas áreas de tecnologia metal-mecânica. Credenciado como unidade Embrapi, o Laboratório trabalha em parceria com os setores de óleo e gás, automotivo, mineração, siderúrgico e agroindustrial para o desenvolvimento de produtos e processos. Possui uma equipe multidisciplinar com uma equipe de mais de 60 colaboradores que trabalham em sintonia com os processos e prazos da indústria brasileira. Com infraestrutura robusta, o Laboratório tem capacidade para realizar análise e caracterização de materiais. O LTAD trabalha nas áreas de soluções de atrito e desgaste para o desenvolvimento de materiais e revestimentos. Ensaios mecânicos, incluindo análise de tração, fadiga e tenacidade à fratura. Além de desenvolvimento de técnicas em escala miniaturizada. Técnicas para avaliação da fragilização por hidrogênio, com foco em aplicações de proteção catódica e na utilização de hidrogênio gasoso. Bancadas de ensaio para simulação de condições reais e equipamentos portáteis para medição de propriedades mecânicas. O LTAD desenvolve projetos de extensão e inovação com mais de 60 empresas. Tendo a Petrobras como maior parceira, foram investidos mais de 54,7 milhões de reais, que também tiveram o apoio da Embrapi e da Finep. Contribuindo na formação de pessoas, os projetos contaram com a participação de quase 300 alunos de graduação e pós-graduação da UFU. LTAD, parceiro da indústria para um Brasil competitivo.